Olho a cidade ao redor E nada me interessa Eu finjo ter calma A solidão me apressa Tantos caminhos sem fim De onde você não vem Meu coração na curva Batendo a mais de cem Eu vou sair nessas horas De confusão Gritando seu nome Entre os carros Que vem e vão Quem sabe então assim Você repara em mim Quem sabe então assim Você repara em mim Corro de te esperar De nunca te esquecer As estrelas me encontram Antes de anoitecer Olho a cidade ao redor Eu nunca volto atrás Já não me escondo A pressa Já me escondi demais Eu vou contar Pra todo mundo Eu vou Vou pichar sua rua Vou bater na sua porta De noite Completamente Completamente nu Quem sabe então assim Você repara em mim Quem sabe então assim Você repara em mim Eu vou falar em mim Eu vou estar em mim Eu vou estar em mim Amém. Amém.